Deputado Marcial, uma honra ter o senhor conosco aqui. O senhor é um grande protagonista do PL, do abuso de autoridade. E o senhor também é um grande protagonista que fala nominalmente o nome do ministro Alexandre de Moraes em praticamente todo o discurso quando o senhor usa a tribuna, ou discurso no meio da multidão em alguma outra manifestação, ou até mesmo em eventos fechados e tudo mais. O senhor é uma pessoa que, de fato, carregou na oposição essa característica de nominar o ministro Alexandre de Meraes. E eu friso nessa nominação do ministro Alexandre de Moraes porque a gente vive hoje um medo que permeia toda a nação e a gente vê políticos que não o nominam justamente em razão do medo das represárias, em razão do medo até mesmo de ser preso, perder o mandato, como a gente já viu alguns outros parlamentares. A pergunta que eu falo é essa coragem de nominá-lo ou essa determinação de fazer com que as pessoas saibam quem é o grande causador do que a gente vive hoje, que é o vilipêndio do Estado Democrático, do direito hoje. Da onde vem essa coragem? E o senhor também, como outros parlamentares, não tem medo de ser preso? Vamos lá. Em primeiro lugar, Satia, agora estou vendo o Adrílis também na tela. Bom dia, Adrílis. Tinha te saudado antes, mas não tinha te visto na tela. Primeiro lugar, eu acabei de ver uma matéria, se eu não estou enganado, no Globo, dizendo que um ministro do Supremo Tribunal Federal, reservadamente, teria dito ao jornalista que se Bolsonaro dissesse um ai do Supremo, seria preso na hora. Isso já é um instrumento de intimidação. É uma forma de tentar calar. E este é o grande objetivo. É claro que todos têm o direito de ter medo. O medo, na verdade, é o que nos faz ter também a coragem de enfrentar a situação. Se nós não tivéssemos medo, não tivéssemos preocupação com os rumos do nosso país, estava tudo bem. Estava tudo bem. A gente não estava nem fazendo esse programa. O medo é natural. O medo, ele faz parte do ser humano. Ele só não pode nos paralisar. Porque se ele nos paralisar, nós estamos dando a vitória ao inimigo, ao adversário, ao oponente, aquele que faz as coisas diferentemente daquilo que diz a lei e diz a Constituição. Então, quando um ministro do Supremo Tribunal Federal faz chegar esse tipo de declaração, covarde, inclusive, porque é anônima, eles que não poderiam sequer se manifestar fora dos autos, vivem falando sobre tudo o que querem. Mas, neste caso, covardemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que disse isso ao jornalista, preferiu se esconder, dar o tapa e esconder a mão. Eu respondo, é por causa desse tipo de manifestação abusiva que eu vou falar na Paulista sobre os abusos do Supremo Tribunal Federal. porque eles também têm medo. E eles têm medo justamente disso. Eles têm medo justamente que fique mais claro ainda para um espectro mais amplo da população, porque nós já estamos vendo as pesquisas de opinião demonstrando que há uma tendência muito grande da população, em geral, não apenas aqueles que são de direito, de chamar o regime hoje instalado no Brasil de ditadura do judiciário, é justamente esse medo que eles têm de povo na rua, pacificamente, dizendo para o mundo todo, não só para os concidadãos brasileiros, que o que nós vivemos é uma ditadura do judiciário que faz com que eles covardemente tentem nos intimidar. Eu não tenho dúvidas, eu, Márcio, Adriles, eu não tenho dúvida de que eu estou na mira. E cada vez que eu participo de um evento como esse agora na Paulista, tantos outros participarão, aumento o tamanho do alvo na minha testa. Mas eu fui eleito para representar os meus eleitores que têm, não só eles, mas outros que não votaram em mim. Brasil afora, me apoiado nisso. E como disse o Nicolas há pouco, tem pedido para que eu não desista, para que eu continue, porque senão o brasileiro como um todo perde esperança. Então, resumindo a resposta aqui, eu faço questão de nomear os ditadores hoje no Brasil, o consórcio PT-STF, em particular Lula e Alexandre de Moraes, mas eu também quero lembrar que o STF não tem só um ministro, eu falei na tribuna esses dias. Há outros dez ministros do Supremo Tribunal Federal rigorosamente calados sobre essa situação. Eu quero saber onde estão os outros dez ministros do STF, até na Prússia antiga, o o cidadão comum de São Soussi, quando o Frederico II queria construir um castelo e se apropriar da sua área de terra, disse, ainda há juiz em Berlim. Vossa Excelência não fará isso, ou Vossa Alteza não fará isso com a minha propriedade. E em Brasília, ainda há ministros do Supremo Tribunal Federal? Ou só tem um que descumpre a Constituição, rasga a lei e os outros dez, eu repito, dez outros ministros, nada tem a dizer a respeito disso? Então, acho importantíssimo nomear, sim, o ministro Alexandre de Moraes, mas também lembrar que há outros dez. E se um deles apenas, um deles, tivesse, eu não vou dizer a coragem, porque não é necessário coragem para defender o correto, a decência de ir a público e dizer o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo é contra a lei, é contra a Constituição, esses abusos têm de parar. Se apenas um ministro do STF dissesse isso, eu tenho certeza que o ministro Alexandre de Moraes teria de parar com essa sua escalada autoritária. Mas até o momento, não vi mais nenhum outro ministro se manifestar a esse respeito. Só para, Adrilis... Desculpe a a ver, mas é que nos últimos dias é isso, Satie, é isso que tem me chamado mais atenção. Nós temos outros dez ministros do STF, se virou um corpo político, quer dizer que todos estão de acordo com o descumprimento da Constituição? Não?